Numa distribuição Ocean Pictures A Fronteira Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo A Fronteira 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 Vou te dar um treinamento de campo. Sabe o que é um sensor? Não. Então vai ver. Isso é um sensor sísmico. Pise nele e ele envia um sinal à imigração dizendo exatamente onde está. Quando chegar na estrada, já tem um ônibus te esperando para te levar para casa. Como sabia que isso estava aí? Um dos meus guias foi apanhado atravessando semana passada. E está vendo essas trilhas? É onde colocaria isso se fossem eles. Vou ser bem esperto para um branco. O tio San investiu muito no Vietnã me ensinando a ser assim. Tudo bem, vamos nos separar. Leve seu grupo por aquela trilha. A gente se encontra na estrada. Vem, vêm. Vem, vêm por aqui. Vámonos. O grupo meu. Síganme. Síganle. Amiguito, tu vete comigo. Vámonos. Vámonos. Vamos lá. Cruza o rio, Antônio! Por aqui, por aqui, por aqui! Encontrei algumas folhagens. Não é por aí que você vai morrer, Zico! Leve todos para o banco de areia. Vamos, vamos, homens! Vamos escondir-nos no mar. Lá está, tembrei! Levanta você! Responde aí, bolo! A igreja, a igreja! Para a esquerda! Para a esquerda! Rio, carnal, al rio! Roberto! Por aqui, por aqui! Não tem as pernas, Zico! Vá, 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 vá! Tem alguns escondidos nos arbustos. Vão iluminá-los! Muito bem, pessoal! A festa acabou! Vá, papá! Papá! Vá, papá! Vá, papá! Vá! Vá! Vamos lá. Vamos lá. Fácila! Fácila, Fácila atrás. Fácila! Pronto! Fácila atrás. Fácila atrás. Esperou muito? Não, chegamos agora. Espere, espere. Vem aqui na cabine comigo. Está com cheiro de gado. Com você, essa hora da noite, chamaria muito a atenção. Vamos lá. Pode descer. Não, não, não me deixe. Não te vamos aleijar. Tenha sorte, amigo. Vou montá-lo na frente com o chofer. Fala minha língua? Sim. Está me entendendo? Sim, senhor. Bom, rapaz, ele é seu filho. Já teve um filho antes, Miranda? Bom, que eu saiba, eu sou o pai de quatro bastardos em Tijuana. Bom, que me procuro, pai de então, e se sabe. Vem aqui. Vem cá, um mal-pobre. I todo o bem-pado. Vem cá, um mal-pado. A Ciudad de México Ai, chihuahua, é tão longe, vem Vem solo? Sim, senhor, mas não por muito tempo Ahorita vou estar com minha mãe na joia Ela tem um trabalho aí E eu também vou buscar um trabalho Pois, mire, sou muito forte, hein? Sim E o seu papá? O seu papá, onde está? Pois, que sei Se foi há tempo Que pena, manito Pois Não, 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 não Tomates Será que ele transporta algo além de tomates? Acho que seus tomates estão molhados E aí 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 Não digas nada Já o que te digo Ouviste? A 90863B Boa noite, senhor Boa noite Qual o problema, senhor guarda? São as luzes traseiras? Não É só uma verificação de rotina O que fazem acordados? É só uma verificação de tomates? Nós temos que entregar esses tomates É aí Los Angeles É, meu filho Eu trouxe para me ajudar É só isso que estão transportando? É só isso que estão transportando? Tomates? É só isso Talvez tenha colocado alguns primos seus lá atrás Meus primos inúteis Eu os enterraria no esterco Não, não É só tomate O senhor me julga mal, senhor É, pode ser Mesmo assim Quero dar uma olhada Pode me dar a chave Com a mão esquerda? Se sai, officer Anda, depois Desça E dirije-se A traseira Por favor, abra a porta Quem diria? Muito bem Agora abra o outro lado Fecha a porta O que a gente faz com o menino? Ajuda-me, Aiguille Por favor, Aiguille Desculpa Vá, me ajuda Pegue o menino Com o menino Vamos lá. Acha que ele divulgou a placa? Não, ele não teve tempo. Tem muitas testemunhas. E com quem elas vão falar? Vamos embora. Eu posso ver essa lista? Isto pertence a ele. Precisaremos de uma autópsia? Ah, foi tiro. Há quanto tempo está aqui? Cheguei a uns 45 minutos. 52-5, Kim Spring Valley, 11-10-Lesson-Chukenal. At 1-0-0-3-Gradius... Herb, agora não. Desculpe, Jeb. Estou fazendo o meu trabalho. Deixe-me fazer o meu primeiro. Eles não vão fugir. Você é o menino. Você é o menino. E você o escuta. Você... Você é meu. Chegou as marcas de pneu? Já. Parece de um caminhão pesado. Pedirei ao Herb que fotografe. Os desgraçados tiraram um monte de coisas do carro do escuta. Não entendi por quê. Isso aqui quer dizer alguma coisa? Pode ser do caminhão. O que mais temos aqui? Mas que horror. Sem dúvida, senhora. E onde os viu? Eu vi eles ali. Tudo bem. Bem-vindos, federais. Leve os tomates à universidade e fale com o Dr. Warner. Diga que ligo depois. Tudo bem. FBI. Algum palpite sobre o garoto? Não, mas é mexicano. Foi baleado? Foram baleados aqui, caíram aqui e foram deslocados até aí. Arrastados. Drogas? É o que imagino. Vou ver com a imigração de San Isidro. Espera, eles podem ser estrangeiros. Ninguém mata por serem imigrantes. O menino devia ser uma mula e ficou no caminho. Seu homem atirou de volta? Nem sacou a arma. Bom, eu sinto muito por isso. Pegaremos os responsáveis. Atenção, carro 42. Atenção, carro 42. Fazenda C.J. Richards. Fazenda C.J. Richards. O que é isso? Chegou tarde ontem à noite, Hotchkiss. Usaram um helicóptero. Me escondi na montanha até eles irem embora. Mas está tudo bem? Foi fácil. Soube que um patrulheiro da fronteira foi morto. Mariado. Está nos jornais. Pela descrição dada, foi perto de um de nossos pontos de coleta. Não. Deve ter sido outra pessoa. A coisa pode esquentar por aqui. Talvez devêssemos mandar os mexicanos embora, limpar o local. Tudo bem. É para já. Tchau. 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 Sabe que horas é o interno? Eu não tenho certeza, mas acho que deve ser por volta do meio-dia. Já contou? Willie já falou com vocês, mas ainda há algumas coisas. O FBI já está oficialmente conduzindo a investigação, mas não vamos esperar por eles. Estamos procurando uma bota de soldado paraquedista, com um talho no salto esquerdo. O motorista usava solas onduladas. De agora em diante, estão todos em turnos de 12 horas. Sem férias, sem licença médica, sem folga. Quando estiverem lá fora, lembrem-se de que qualquer caminhão ou furgão é veículo de transporte. Não quero ninguém aqui me falando de causa provável. Foi claro? Vamos lá. Jimmy, vem comigo. Estas são as marcas do pneu. Estas são as marcas do pneu. Estas são as marcas do pneu. Este é o lugar. Há muitas pegadas aqui, Domásio. Você que sabe. Vamos. 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 Costuma encontrar isso? É a terceira vez que vejo isso. Nos últimos dois meses. Olha só. É a mesma pegada de bota. Estamos lidando com um poieiro muito esperto. Tempo, louco. Que pasó, avião? Por aqui nomás. Echaste gas? Órale. Está bien. O que foi? Você está tremendo como um viciado, cara. Soube o que aconteceu ontem à noite na estrada? Não, o quê? O oficial da imigração foi morto. É sério? Nós estávamos seguindo pela rodovia 94 quando o cara nos mandou parar. O marino estourou os miolos dele, sem mais nem menos. Um dos meninos estava na frente. Um garoto desse tamanho. Ele matou ele também. Espere, a polícia sabe disso? Ninguém sabe. Só o marino. Eu e os mexicanos. Não diga nada, senão o maluco mata a gente também. Claro, pode ficar tranquilo. Limpou todos? Não misturou com os outros? Fiz como você mandou. Ótimo. Coloque no caminhão. Abre a porta. Entrem-lhe à caminhoneta. Pronto. A caminhoneta. Agora sim que nos vamos. Apurem-lhe. Entrem-lhe. 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 Entrem-lhe pronto. Entrem-lhe. Hotkeys, se o posto de controle de San Clemente estiver ativo, teremos que pegar o caminho mais longo para Los Angeles. Eles não vão para lá. É muito perto. Arturo. Leve-os para um 10, Phoenix. Coloque-los no voo para Chicago. Chicago? As informações aéreas estão aqui. Todos eles têm reservas. Há aqui mais dinheiro do que vai precisar. Diga para não se preocuparem com nada. Haverá gente esperando por eles quando desembarcarem. Se puder, pare para eles tomarem água. Tudo bem? Tá bom. Ok. Ei. Amigo. Está tudo bem. Qual é? Vamos, sorria. Não há com o que se preocupar. Vamos achar um lugar para enterrar essas caixas. Venha comigo. Me segue. Tá, eu te sigo. Em novembro, entregamos 4.690 unidades, Sr. Lydell. 20% do mês anterior. Bom trabalho. É, sim. Principalmente porque são meses fracos. Conseguimos superar, tornando o negócio lucrativo o ano todo. 878 unidades vieram de países além do México. Estamos ganhando 1.500 dólares a mais para cada um. Aham. E qual é o total? Mês passado, faturamos 2.270.000. Os motoristas receberam 156.000. Os guias receberam 319.000. Hotkeys recebeu 310.000. As indústrias Lydell saem com um lucro de 765.000. O desgraçado está ganhando tanto quanto eu. Eu sei. Mas ele é a chave. Sem ele passaríamos no máximo 1.000 pessoas por mês. A propósito... Sabe sobre isto? Guarda de fronteira baleada em ataque de traficantes. Ouvi falar. E estamos envolvidos? Não. Planejamos agir com uma semana de antecedência só por... Por precaução. Temos que embarcar 2.000 até o Natal. Não quero que uma idiotice desce e estrague tudo. Não se preocupe. Ótimo. No começo do ano quero aumentar as entregas para 7.500 ao mês, dentre os quais... 1.000 devem ser mulheres. É possível? Não sei. O inverno é mais fraco. Pressione Hotx. Nova York compra 2.000 por mês se enviarmos. Também temos encomendas de Chicago, Boston e Filadélfia. Tijuana ficará lotada. É, faremos o possível para controlar a explosão demográfica deles. Continue o seu trabalho, Richards. Sabe, um dia isso será legalizado e fará parte de nossas mercadorias. É, mercado de futuros mexicanos. Mexicanos não têm futuro. O que é? Não tem? Procure por I.Morales. Onde está o endereço? Aqui. Por que procura essa pessoa? Um menino mexicano foi morto na fronteira ontem à noite. Ele tinha isso no oboço. Entre, por favor. Põe a mão no amarelo. Isso. Espere aqui, por favor. O cotovelo no verde, a mão ali e o joelho no vermelho. Isso. Não, você coloca o joelho para cá. Helena, posso falar com você? Ah, tá. Não se mexam até eu voltar, hein? Esse senhor quer falar com você. Helena Morales? Quem é você? Jeb Maynard. Enviou isto? Tem certeza que era o filho dela? Não pode ter havido algum engano? Não há engano. Mas como esse acidente aconteceu? Senhora Morales, não foi um acidente. Seu filho foi assassinado. As autoridades acham que ele estava envolvido com drogas. Ah, não. Jamais. Jamais. Também não acredito. Acha que ele atravessava a fronteira ilegalmente. Também acho que a senhora o esperava aqui. Você é da migração? Sim, mas não vim prejudicá-la. A senhora terá que identificar o corpo. Não. Por favor. Ninguém a incomodará. Eu mesmo a levarei. Por quê? Por que está fazendo isso? Um amigo meu foi morto com seu filho. Mais um aniversário. Mais um aniversário não deve ser mais vírus. É isso aí. Porque o tempo foi tranquilo. Ainda não levaria a morte. Agora será que veio lá para você. Olá? Não, quase 1. Por que está chegando lá. Ainda não me levou. Não vou levar à um carro. Não vou levar. Vá um por dentro. Para Давайте. Estou morrendo. O que é isso? Benito... Se eu não tivesse mandado o dinheiro, ele ainda estaria vivo. Preciso levá-lo para casa. Não sei se pode fazer isso. Seu filho foi assassinado. Não vão liberar o corpo. Nunca. Nunca não, mas por um tempo. Senhora Morales, pode me dizer alguma coisa que me ajude a pegar o assassino? Não. Alguma coisa sobre quem o ajudou a cruzar a fronteira, para onde o levou, qualquer coisa. Me desculpe. Eu não me lembro dessas coisas. Senhor Maynard, eu gostaria de ajudá-lo, mas... Vou encontrar quem fez isso? Vamos, sim. Pode demorar. Mas vamos encontrar-se. Depositamos seu corpo na terra. da terra à terra, das cinzas às cinzas, do pó ao pó, da incerteza sobre a ressurreição à vida eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor, oremos. Deus misericordioso, tranquilo e seguro, una-se a este momento de fé e amor. Irga-nos das sombras e da loucura da morte. E dê a nós a Sua palavra eterna de paz. Há dois meses de se aposentar e acontece isso. Não é justo. É... Que ironia, não? É bom te ver, Jeb, apesar das circunstâncias. É bom te ver também, irmão. Como vai, Washington? É a mesma palhaçada de sempre. Ainda estou lutando por um decreto no Congresso para vocês terem mais armas e efetivo aqui. E quanto ao caso do Scooter? O FBI... Eles estão investigando. Ou seja, eles não têm por onde começar. Porque... Eles não veem que não têm nada a ver com drogas. Têm a ver com entrada ilegal de imigrantes. Por que matariam por imigrantes? Por favor, Malcom. Pelo dinheiro. Os tempos mudaram. É um grande negócio hoje. Eles estão nos triblando na fronteira. Ah, Jeb, Jeb, não comece. Isso é assunto do FBI. Eles não procuram imigrantes. Nem assassinos, nem ladrões de banco. Deixa pra lá. Todas as unidades. Alguém me ouvindo? Código 2, fale. O FBI encontrou o caminhão que procurávamos na rodovia 64. Um momento. Jeb, o FBI encontrou o caminhão que procurávamos na rodovia 64. Pode passar. Olá, nós somos da unidade 36. O meu chefe é a unidade 45. Um instante. Os demais são unidades 12, 23 e 54. Ford 68 padrão. Sem acessórios, sem placa. Tudo raspado. É o nosso caminhão. As marcas de pneu correspondem. São drogas, conforme desconfiávamos. Por que concluiu isso? Devia haver três toneladas de maconha escondidas aqui. Chamaremos a narcóticos. Acho que isso derruba a sua teoria sobre imigrantes. A gente te avisa se o laboratório descobrir. O que você acha? É um deles, mas não é o que procuramos. Ô, Jeb, você acreditou nessa história de drogas? Alguém se deu ao trabalho de tirar todas as identificações, mas deixou vestígios de maconha, como aquelas bolsas. Eu não acredito. Venha. Satisfeito? Em relação às drogas? É. Não. Deixa o FBI cuidar disso. Eles querem o caso. Além do mais, a jurisdição deles. Não se preocupe. Ok? Tá, tá bom. Tchau. 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 Já chegou a minha limousine. É o Jaime. É o Jaime que está chegando. Você esqueceu o ingresso? É, este é baixo. Senhora Morales, gostaria de falar com a senhora. Eu não posso falar agora. Por favor, volte outra hora. Não, eu não posso esperar. Estou trabalhando. Por favor, senhora Morales. É muito importante. Podemos ficar a sós? Comadre, salgan para fora, não. Não diga a ninguém que o senhor é gringo. Como me achou? A mulher para quem trabalhou me deu seu endereço. Que bom que seu filho não estava envolvido com drogas. Ele estava cruzando a fronteira ilegalmente, como eu disse. O sujeito que o trazia o matou. Encontrou o homem? Não. Eu estou tendo muita dificuldade. A princípio, o caso está encerrado. E você é a única pessoa que pode me ajudar. Por isso, estou aqui. Como? Sabe como você cruzou a fronteira para este país? Se nós fôssemos ao México e voltássemos pelo mesmo caminho... Não, eu não poderia. Senhora Morales, não sou de ameaçar ninguém. Mas terei que enviá-la de volta num ônibus da fronteira. Mas se for comigo, terá uma chance de retornar. Não é o suficiente eu dizer onde pode encontrar o facilitador? Meu espanhol não é bom o bastante para passar como mexicano. Eu seria descoberto na hora. Declare todos os artigos adquiridos fora dos Estados Unidos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu quero pegar ele aqui, por favor! Pare! Pare! Vamos atrás daquela senhora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eles soltarão a gringa semana que vem e ela voltará a Tijuana. Para arrumar outro empregado. Desfio. Desfio. Ai, meu Deus! 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 Aquele bar ali. É lá que começaremos. Onde? Se inscreva. Vamos esperar o facilitador. Não, está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. E aí Bom, está Obrigado 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 A regresso, hein? Me agarraram Mire, jefe, este é o meu primo de Michoacán Se vem comigo Não, não, pobrecito, jefe Está tarado, não fala bem Pois não importa, tu podes falar por os dois, hein? Todavia há tempo, vamos E não, delante de meu primo, queres? Te posso fazer ahorrar dinheiro Como antes No antes Não, hein? Está bem O preço aumentou São 300 dólares, Nora Ni mais, ni menos O obtengo Não, dezembro Não, dezembro Não, não, nem... A ver, espérense aqui, um rato vamos a descansar, eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Está vendo aquilo que está usando para olhar? Tente descobrir onde lhe arrumo. Senhor, que es eso? Es un ojo de gato para ver en la noche. Fíjate. Los des allá. Híjole. Es mágico, mano. Algo así, pero no. Oye, ¿dónde lo compraste? No lo compré, me lo regaló el gabacho que se encarga de este asunto. Le decimos el marino. Se lo quitó alguien que ya no lo necesita. Aquí está, eh. Los de atrás, quédense. Quédense juntos. Cuidado con el árbol aquí. Apúrense. Párense, hijas. ¿Dónde van? Por favor, señores. Nosotros somos gente humilde. Nada más buscamos trabajo. Pues bien, vamos. Para que le puedas dar a tragar a más mojados. Siéntese. Siéntese. El dinero, hoy es nuestro suelo. Rápido. 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 ¡Dámele, dámele! Tú también, güey, apúrate. Ándale, ándale, ándale. Tú también. Rápido. Y tú. ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, tú! ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, dámelo! ¡Dámele, dámelo! Não, 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 não! Vamos. O que é isso? Alto! Somos em migração! É bom ver que está se empenhando, Willie. O que você faz aqui? De que lado está, afinal? É uma longa história. Eu conto depois. Podemos ir? Claro, claro. O que vai fazer agora? Não sei. E eu? O que tem você? Quando vai enviar seus homens para me buscar? Vou ter tempo para fazer as malas? Ou vou me apanhar como os coiotes na fronteira? Espera um pouco. Espera aí, escuta. Depois do Natal, me procure. Eu posso conseguir sua cidadania. Você está entendendo? Você vai fazer isso? Claro. Você tentou me ajudar, e eu tento ajudar você. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Jeb? Sou eu, Jimmy. Oh, Jack. Vai, acorda. Oi. O dia está lindo lá fora. Ah, é? Então, por que você não aproveita? Te vejo amanhã. O Willie me falou da sua viagem entre a fronteira. Me pareceu divertido. Quase consegui, mas estraguei tudo. Isso é uma pena. Tá legal, e agora? Se ninguém tiver uma boa ideia, teremos que fazer da forma mais difícil. Procurar aquelas pegadas de bota em outro lugar. Talvez a gente possa melhorar as pistas. Melhorar como? Lembra dos tomates que encontrei no corpo do Scooter? O cara do laboratório descobriu uma coisa muito interessante. Eles foram borrifados com um pesticida chamado diazonon. É muito venenoso. Só os grandes agricultores têm acesso. Então eu chequei na Secretaria de Agricultura. Mil pessoas solicitaram pesticidas durante todo o ano que passou. Mas só os 86 usaram diazonon. Ô, Jeb, eu estou aborrecendo você. É, tá, sim. Mas continue explicando. Fala. Não, eu só queria te dizer que... desses 86... só seis cultivam tomates. Hum? O quê? Seis? É, seis. Isso é um grande achado. Estou orgulhoso de você. Muito bom. Bom, já recebemos suas ordens. Sabe o que preciso procurar? Sim. O cara que estamos procurando é americano. Lembre-se disso. Partiremos do oeste da fazenda Glen Allen. Aproveitando a luz do dia, ok? Imigración, no coran! Imigración, no coran! Hombre, no coran! Não coran! Não coran, hombre! Ando! Ando! Não coran! Corre! Vem lá! 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 Eco 1, aqui é Eco 4. Temos um grupo de encanadores. Precisamos de vans. Algum é americano? Negativo. Pode liberar. Repita. Eu disse para liberar. Procuramos americanos. O Jeb disse para liberá-los. Mas por quê? Estamos atrás de americanos. Mas então o que nós estamos fazendo aqui? Como é que eu vou saber? Esta coisa está atrapalhando as ideias do Jeb. Espalhe-se. Espalhe-se! 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 Como você chegou aqui, Willie? Eu segui esse grupo de trabalhadores pela estrada e vim parar aqui. Tem quantos mais? Tem uns 25 ou 30. O que quero fazer? Prendê-los? Não. Primeiro quero checar a casa da fazenda. Tim, se quiser olhar de perto, pode ir. Não, não, não. Tudo bem. Temos tempo. Pode ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quanto tempo faze que vives aqui? 2 meses. 2 meses? Sim. Todos vocês? Sim, todos. Trabaja em este rancho? Sim. Cuidado. Estamos lucrando bem com isso. Muito bem. Eu sei. Precisaremos de 10 mil por mês no ano que vem. Cal está ganancioso. A imigração está aqui. Fiquem longe daqui. O que acham que eles querem? É só a rotina. E as coisas do celeiro? Eles nem vão olhar. Ok. Fique tranquilo. Relaxa. Olhe aquele cara de bigode. Ele estava em um grupo que eu trouxe. Você está louco? Não, eu tenho certeza. É o chefão da delegacia de La Mesa. Vai fora. Oi, Cal. Como vai? Segurando as pontas. Veio prender meus jardineiros? Não sabia que tinha uma equipe nova. Talvez prenda. Não sei porque se dão ao trabalho depois de todos esses anos. Não arrumamos outras pessoas para fazer esse serviço. Não, pelo salário que paga. Tem mais alguns escondidos? Talvez nos celeiros? Na casa? Não. Se importa se eu der uma olhada? Sim. Não é muito sociável. Não acho sociável sair prendendo pessoas que querem uma vida melhor. Quando eu os tirar daqui, terão uma vida melhor. Podemos pelo menos tomar água? Claro. Usem a mangueira, como todo mundo. O Richard é um verdadeiro anjo, né? Mantenha essa gente vivendo na miséria e age como se se importasse com eles. Não é com eles que se importa. Só se importa com o dinheiro. Espera um pouco. Olha isto. O que é? O que é? Vem cá. Olha esta pegada. É do cara que procuramos. Meu Deus. Espalhe os homens. Quero que achem ele. É pra já. Aonde eles pensam que vão? Eddie, não se preocupe com eles. Vá com Willie até lá. Está certo. O que está acontecendo? Quero dar uma olhada na sua casa. Não entrarão na minha casa sem um mandado. Qual é o problema, Carl? Delataram sua faxineira? Certos caras não deixam-lhe brincar de caubóis e índios. Não seja severo, meu camarada. Precisamos de muitos empregados. Até amanhã, Carl. Se cuida. Com licença. Edifício Lidl. Nós não podemos parar. Temos dois mil mexicanos encomendados. Metade do dinheiro já foi depositado. Temos que manter a nossa credibilidade. Acho muito arriscado. Maynard está desconfiado. Eu sinto. Está exagerando. Ele é como um bulldog. Quando morde alguma coisa, não larga. Quanto tempo demora para reunir dois mil mexicanos? Da noite para o dia. Mas esse não é o problema. Cruzar a fronteira é que é o problema. Nós faremos isso em um dia. É impossível. Nada é impossível. Faremos isso na noite de Natal e no dia de Natal. La Mesa sempre fica com menos homens nessa época. No dia depois do Natal, a fazenda estará limpa de novo. Ainda acho que não é possível. Richards, será feito. Vamos fazer uma grande operação amanhã à noite. Atravessaremos dois mil mexicanos e os despacharemos daqui em menos de doze horas. É impossível. Não é. Por trabalharem no Natal, ganharão um bônus de mil. Ok. Tomaremos a trilha de Mother Ground. E os sensores em migração? Isso aí. Como é que fica? Arturo e eu cortamos os sensores ontem à tarde. Pegaremos a estrada em intervalos de trinta minutos. A carga de Arturo irá primeiro. Eu trarei o último grupo. É imperativo que cada grupo pegue a trilha e a estrada no horário designado. Se tiverem algum problema, se não conseguirem chegar a tempo, dispensem seu grupo e venham para casa. Não temos tempo para confusões. Perguntas? A CIDADE NO BRASIL 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 Perguntas? 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 Vamos entrar, Willie. Vamos entrar, Willie. Vamos entrar, Willie. Como está a situação? Minha área está livre. Tem luz no celeiro. Acho que vi uma movimentação. Chequem isso. Jimmy, vá junto. Tá certo. Willie, posicione seus homens para que cubram a área toda. Certo. Certo? Certo. 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 Amém. O que é isso? Venha comigo, Carl. Oh, Carl, que esquema você tem aqui? Bacana mesmo. Quantos homens tem aqui? Só esses dois. Aqui é o Herb. O primeiro caminhão acabou de entrar. Estamos esperando aqui. Cuidado para não serem vistos. Vamos lá. 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 Quédense quietos, eh. Seguem lá. Seguem quietos. Vamos lá. Não estão depressos, amigo. Você vai entrar comigo? Seguem aqui. Não, não... Vem comigo, Otário, vem! Vámonos! 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 Vámon Onde acha que Hotchkiss está? Deve estar no último caminho. Está ficando agitado lá fora, estamos atrasados. A CIDADE NO BRASIL 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 O cara é perigoso. Tenha muito cuidado. Certo. Pare na casa e coloque eles no celeiro. Tenho que falar com o Richard. Estamos atrasados. Onde está ele? Onde está ele? Na casa. Algemino, não deixe ninguém sair. Todos para dentro. Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Dentro de um mês ele vai estar de volta aos negócios. Não se preocupe, nós também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL